Filipe II tinha um colar de ouro, tinha um colar de ouro com pedras rubis. Singia a cintura com cinto de coiro, com fivela de ouro, olho de perdiz. Comia num prato de prata lavrada, girafa trufada, rissóis de serpente. O copo era um gomo que em flor desabrocha, de cristal de rocha, do mais transparente. Andava nas salas forradas de arras, com panos por cima, pela frente e por trás. Tapetas flamengos com batas de galos, alões e podengos, falcões e cavalos. Dormia na cama, de prata maciça, com docel de lhama, de franja roliça. Na mesa do canto, vermelho damasco, a tíbia de um santo guardada num frasco. Foi dono da terra, foi senhor do mundo, nada lhe faltava, Filipe II. Tinha oiro e prata, pedras nunca vistas, safiras, topázios, rubis, ametistas. Tinha tudo, tudo, sem peso nem conta, bragas de veludo, peliças de lontra. Um homem tão grande, tem tudo o que quer, o que ele não tinha. Era um feixo é clare.